DJ Davi Mix É bem melhor É bem melhor Vai! 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 Eu assisti seu namorando e o aloirado um olho azul Eu chamei logo as duas pra continuar DJ, DJ Davi Mix Simplesmente diferente, mais sequencial Ei, ei! TIRURURURURU TIRURURURURURU No baile do Danes e lá vai mexer o bumbum TIRURURURURU TIRURURURURURU No baile do Danes e lá vai mexer o bumbum TIRURURURURURU TIRURURURURURU No baile do Danes e lá vai mexer o bumbum TIRURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR Vai, vai, vai volando pra trás Vai, vai, vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Vai doer de reencontrar Na costa assar demais Vai doer de reencontrar Na costa assar demais Vai, vai, vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Vai, vai, vai volando pra frente Vai, vai, vai volando pra trás Vai, 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 vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Vai, 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 vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Quando não vai encostei Menina, eu te avisei Então você me satiscai Vai, 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 vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Você está curtindo o DJ da V-Mix? Vai, 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 vai volando pra trás Vai, vai, vai volando pra trás Vai doer, te reencontrar Tá gostando já demais Vai, vai, vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Vai, 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 vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra frente Sexta-feira tô na bala, hoje é dia de maldade As cachorras tão no cio, pronto pra sacanagem Já compila no shopping, veio tapa no visu Não volta que meu verdinho, que é pra ficar sussurro Meu celular não para, chega várias mensagens É as cachorras ligando Todo dia é assim, ela quer colar na banca Fuma maconha, toma uísque, fica chapadona Se envolve com o bonde, que os moleque te patrocina Se não quiser vem sozinha, pode trazer sua amiguinha Chama Carol, chama Priscila, chama Roberto, chama Aninha Chama Carol, chama Priscila, chama Roberto, chama Aninha DJ, DJ da Vime Simplesmente diferente, mais sequencial Sexta-feira tô na bala, hoje é dia de maldade As cachorras tão no cio, pronto pra sacanagem Já gostei lá no shopping, dei um tapa no visu Não volta que meu verdinho, que é pra ficar sussurro Sexta-feira tô na bala, hoje é dia de maldade As cachorras tão no cio, pronto pra sacanagem Já gostei lá no shopping, dei um tapa no visu Não volta que meu verdinho, que é pra ficar sussurro Meu celular não para, chega várias mensagens É as cachorras ligando Todo dia é assim Ela quer colar na banca Fuma maconha, toma o iz, fica chapadona Se envolve com o bonde, que os moleque te patrocina Se não quiser vem sozinha, pode trazer sua amiguinha Chama Carol, chama Priscila, chama Roberto, chama Aninha Chama Carol, chama Priscila, chama Roberto, chama Aninha Se não quiser vem sozinha, pode trazer sua amiguinha Se não quiser vem sozinha, pode trazer sua amiguinha Se não quiser vem sozinha, pode trazer sua amiguinha Se não quiser vem sozinha, pode trazer sua amiguinha Dança, 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 dança Me impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Elas balançam a bunda, bunda, elas balançam Dança, 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 dança Destrava, destrava, vai, joga essa potranca Destrava, destrava, vai, joga essa potranca Destrava, destrava, vai, joga essa potranca Dança, joga essa por tranca Dança, joga essa por tranca Dança, joga essa por tranca Dança, dança Me impressionei no movimento da por tranca Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Dança, 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 dança Me impressionei no movimento das por tranca Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Elas balançam a bunda, bunda, elas balançam Elas balançam a bunda, bunda, elas balançam Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Joga essa por tranca, destrava, destrava Joga essa por tranca, destrava, destrava Joga essa por tranca, dança 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 Ô novinha, deixa eu falar pra ti Ô delícia, deixa eu falar pra ti Com a novidade nova que é mais ou menos assim Com a novidade nova que é mais ou menos assim Oh, Felipe, só deixa eu falar pra ti Oh, novinho, deixa eu falar pra ti Com a novidade nova que é mais ou menos assim Solta o grave, Sami, solta o beat, meu filho Eu quero ver essas animalas jogando popô pra mim Solta o grave, Sami, solta o beat, meu filho Eu quero ver essas animalas jogando popô pra mim Da V-Mix, a sequência mais top de Teresina Piauí Ô, novinha, deixa eu falar pra ti Ô, delícia, deixa eu falar pra ti Tô com a novidade nova, que é mais ou menos assim Tô com a novidade nova, que é mais ou menos assim Ô, delícia, deixa eu falar pra ti Ô, novinha, deixa eu falar pra ti Tô com a novidade nova, que é mais ou menos assim Tô com a novidade nova, que é mais ou menos assim Solta o grave, Samy, solta o beat, meu fi Que eu quero ver essas animalas jogando popô pra mim Solta o grave, Samy, solta o beat, meu fi Que eu quero ver essas animalas jogando popô pra mim DJ Davi, Davi, faz o garoto show do reggae Naquele pique, só touro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha Novinha viciou, tá tudo curti na onda Bagulho alto é nós dois no ar-condicionado Eu viajando em duro, só fazendo, só fazendo, só fazendo, só fazendo, só fazendo o que eu falo DJ Davi, Davi, Viu, 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 V Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois do ar-condicionado Eu viajando em dúvida, só fazendo o que eu falo Bagulho alto é nós dois do ar-condicionado Eu viajando em dúvida, só fazendo, só fazendo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, fazendo, fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, fazendo, fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Da V-Mix É bem melhor Uma lá fora oglança e a outrafora com uma balada Uma dançando bastante e a outra quase parada Cola no ballifunk, ela não quer saber mais de nada Chega no ballifunk, ela só quer dar Tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Ac seguida mais torta de presinha, meu aí Chega no ballifunk, ela só quer dar uma assada Tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Cola no baile funk, ela não quer saber mais de nada Chega no baile funk, ela só quer dar uma sarrada Uma lá fora, uma lança e a outra com uma bala Uma dançando bastante e a outra quase parada Cola no baile funk, ela não quer saber mais de nada Chega no baile funk, ela só quer dar uma sarrada Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Cola no baile funk, ela não quer saber mais de nada Chega no baile funk, ela só quer dar uma sarrada Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Cola no baile funk, ela não quer saber mais de nada Chega no baile funk, ela só quer dar uma sarrada É bem melhor, é bem melhor Ela tá com calor, pulando na água mexendo o popô Ela tá com calor, pulando na água mexendo o popô Ela tá com calor, toda queimadinha na praia ficou Ela tá com calor, pulando na água mexendo o popô Ela tá com calor, pulando na água mexendo o popô Ela tá com calor, toda queimadinha na praia ficou Ela tá com calor, pulando na água mexendo o popô Davi Mix, é sensacional É sensacional Comedia 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 Comedia